É isso aí pessoal de casa, nós estamos aqui hoje na Academia Lília Mara, onde vai acontecer um desafio super especial para todos os nepomicenenses e para toda a região com certeza. A partir da semana que vem você vai acompanhar aqui pela DTTV um programa medida certa, para o pessoal que quiser perder uns quilinhos, a hora é agora aqui na Academia Lília Mara. Daqui ao meu lado a Kelly, ela que vai trazer essas informações, ele que estão trazendo da cidade de Lavras para Nepomiceno, lá já foi um grande sucesso e agora que Nepomiceno certamente vai ser um sucesso, as inscrições já estão quase se esgotando, se eu fosse você aí corria. Além de perder uns quilinhos, você vai ganhar dinheiro, então vale a pena você conferir. Kelly, como que é isso, perder peso em 15 dias, como que vai ser esse projeto? Nós fazemos o desafio de 15 dias com um acompanhamento personalizado com todos os participantes, a gente faz o uso de complementos nutricionais, são produtos importados da maior empresa de nutrição do mundo, então a gente tem esse acompanhamento. Nós temos também uma nutricionista que vai estar ajudando com a rotina nutricional de todos os participantes e nós vamos ter os nossos parceiros, que a gente tem a Academia da Lília Mara, que vai estar participando com a gente junto no desafio e vai estar disponível a Academia para uso de todos os participantes e a gente tem como objetivo nutrir bem todos os participantes durante esses 15 dias. Como que vai ser a premiação desses atletas, desses participantes, como que vai ser tudo isso? Sim, a gente tem uma pesagem oficial que dá abertura ao desafio, a gente vai ter os prêmios, a premiação, o primeiro colocado ganha mil reais em vale-compras, o segundo colocado 300 reais em vale-compras e o terceiro colocado 200 reais. Para isso a gente faz uma avaliação antes com cada participante, que seria a pesagem oficial, para a gente ver todos esses percentuais corporais da pessoa. Agora aqui em Nepomucena a gente vai ter a Academia Lília Mara, que é uma academia personalizada aqui em Nepomucena, também está aqui ao meu lado. Lília, a sua academia tem uma estrutura excelente, a gente sabe quais atividades que você vai poder oferecer para esses atletas, para esses alunos que vão participar desse evento aqui. Então, durante esses 15 dias a academia está aberta ao pessoal, nós temos aqui a musculação, a aula de spin, funcional e os aulãos de abdominais, que a gente vai fazer com o grupo do desafio. Tudo isso vai estar inteiramente disponível para os alunos? 0800, 0800 durante esses 15 dias. Lembrando mais uma vez, a gente vai ter uma nutricionista, 24 horas lá à disposição de cada um, né? Isso, a gente tem esse trabalho de coach personalizado durante os 15 dias, com o acompanhamento da nutricionista, ela vai estar à disposição para todos os participantes. A gente tem a rotina nutricional que ela prepara para todos os participantes e esse acompanhamento é rigoroso, todos os dias a gente faz o acompanhamento personalizado. É isso aí, se eu fosse você aí de casa, não perdi a tempo, corri aqui na Lilian Mara, a gente vai deixar o endereço aqui para você, o telefone, para você entrar em contato. Lembrando que as inscrições serão até o dia 19 agora de novembro e o desafio começa no dia 21, na quarta-feira. Nós estaremos aqui acompanhando, fazendo uma cobertura especial para você aí durante esses 15 dias. Você vai acompanhar a evolução de cada um, de cada atleta, de cada participante nesse grande desafio dos 15 dias. É isso aí, não perca tempo, venha para cá e faça já a sua inscrição.